Como esconder o ponteiro do mouse e o cursor aí no OBS Studio. Essa vai ser a dica de hoje, então já deixa aquele like, se inscreve aí e bora pro vídeo. Bom, o que você vai fazer é bem simples, é vir na fonte que você tá usando, o meu aqui é captura de jogo. Eu gosto de usar janela específica, mas qualquer um dos três aqui é possível fazer isso. Você vai vir aqui, vai arrastar isso aqui pra baixo e vai desmarcar aqui, capturar cursor e dar um ok e pronto, é só isso. Eu não vou desmarcar porque eu não quero parar de capturar o mouse. Mas então é isso, valeu, falou e até mais.